Voltando a falar de Brasileirão, sequência do Flamengo de seis vitórias em sete jogos, incrível, né? Com boa colaboração de quem veio do banco. O Damião fez gol, o Fernandinho também, o Alan Patrick também, Mancoedo, todo mundo vindo do banco pra resolver. A ideia, desde sempre, era não descolar, não desgrudar. Ficar ali pertinho do Palmeiras, namorando a liderança, sem perder de vista o topo. O lugar era ideal pra isso. Um estádio, amuleto, impecável na temporada, com apoio de todos os lados. Inegavelmente, Flamengo e Kleber Andrade se dão bem. Essa relação, o Espírito Santo e Flamengo... Rapaz, é a melhor que você pode imaginar. Tudo de boa, tudo de boa pra ajudar... Carinha seca! E desde o começo, o Flamengo entendeu que aqui precisava se impor. Depois de Jorge, Guerreiro teve chances. Chegou no Guerreiro, bateu pro gol! Uma delas com cara de golaço. Chegou no Guerreiro de bicicleta! Pedalou bonito, Paulo Guerreiro! O Cruzeiro só se tornou perigoso no meio do primeiro tempo. A Rascaeta ajeitou, bateu pro gol, muralha! E quase abriu o placar. Bom Rabinho, driblou, caiu, Rafael Sobis! Mas era o gol do Flamengo, que parecia ser questão de tempo. Até que na segunda etapa, o Cruzeiro voltou muito bem. Nos contra-ataques, ensaiava um gol. Pra chegar até ele, Rafinha confiou no chute. Trabalhou, bateu pro gol! A partir daí, jogo aberto. A solução do Flamengo foi buscar o empate com quem entrou no segundo tempo. Mancoedio passou perto. E o Cruzeiro contra-atacando. Finalmente, aos 38 minutos, Guerreiro teve coragem e sorte. Gol! A bola desvia, toca no pé de Bruno Rodrigo e sobe. Rafael apenas olha, Guerreiro empata o jogo. Eu sempre tava procurando virar e chutar pro arco. Então aí, controlei a bolha e chapei a bolha e graças a Deus entrou. Mesmo comemorando o gol, o Flamengo sofreu. Fernandinho, que entrou no segundo tempo, quase virou. E o Cruzeiro, de novo, teve a vitória nos pés. Abila chuta por cima! O Cruzeiro perde uma chance claríssima. Só que o time de Zé Ricardo tinha Mancoedio. Ele começou o contra-ataque lá atrás. O Flamengo trabalhando a bola. Diego! Fernandinho se apresentou pela esquerda. E o time avança. E ele reaparece. Sozinho. Desesperadamente sozinho. Aparece e vira o jogo. Mancoejo! Gol! Virada do Flamengo! Flamengo mais na briga do que nunca! É o jeito de jogar do Flamengo no começo do ano. Aqui sentimos muito o apoio da nossa torcida. E a gente tem que brigar até o final. E hoje a gente tá de parabéns. E continuam a pegar. Zero de problema. Então dá gosto de a gente ir pro CT todo dia trabalhar. E ver o resultado num gol como que saiu. Então é um gol muito bonito. Uma troca de passe muito inteligente. Os jogadores técnicos sabendo aproveitar o momento. O gol de Mancoejo garante os três pontos pro Flamengo. E consegue manter a escrita de não perder em Cariacica nesse ano. Aliás, só ganhou sete jogos, sete vitórias. Sete, hein? Será? Será 2016 o ano do Epitaph? Certeza, certeza, ninguém tem. A única garantia é que aqui o Flamengo é sempre bem-vindo. A única garantia é que o Flamengo é sempre bem-vindo.